O Fundo de Financiamento Estudantil FIES terá 61.500 vagas no segundo semestre deste ano. As inscrições que começaram dia 3 de agosto vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 6. Nesta edição do FIES, as inscrições serão efetuadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet. Podem se inscrever os estudantes que não tenham concluído curso superior com renda familiar mensal bruta por pessoa de até dois salários mínimos e meio. O estudante também precisa ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos, a média das provas, e nota superior a zero na redação. Saiba mais em fiéisseleção.mec.gov.br